Chefinho Eu falo tô verbulado Em vez de um babão do ovo Pra mim parar Até meu lado Puxando na risca Os que desacreditou cadeira Faz um parco calmo Sendo feito na net ainda Mas a vida é louca No mundão Nós só tá de passado Lembrou dos quebrado O que fazer pra viver essa fase Vários vai querer colar Do lado e virar teu amigo Tentos de falar que é de verdade Pra te perder Nós que sustentar na raça Humildade aqui não falta Sempre com um pé no chão Por que nariz Nós que sustentar na raça Humildade aqui não falta Sempre com um pé no chão Por que nariz Nós não falta Rapaz de bordado Pra um lobo Nós é clara Doce tá lotado Só as gata na minha sala Entre o camarim Curtir sua noite de graça Falei no pescoço Dendo de novo E nós jogamos Lupa é uma pistola Dessa vogueirinha Alinhando o corpo Todo iluminado Todo dia Ombro tá enrolando Estou incomodando Eu entrei na cena Só revelação do ano Nós que sustentar na raça Humildade aqui não falta Sempre com um pé no chão Por que nariz Nós não falta Nós que sustentar na raça Humildade aqui não falta Sempre com um pé no chão Por que nariz Cheirando o atchum Atchum no meu pano Tô virgulado Em vez do babando ovo Carro para do meu lado Puxando na risca Os que desacreditam Cadê Faz um passo Calvo Sai de frente Não é de renda Então faz a ligação Arrasta essa mina Todinha aqui Tem bala Cê você Traga Tão pra ter renda Vários Confume No armário Chamares De novinha Nós que manda Nas esquinas Que quer De Essas festinhas Cheirando atchum Atchum no meu pano Tô virgulado Em vez do babando ovo Carro para do meu lado Cheirando atchum Atchum no meu pano Tô virgulado Em vez do babando ovo Carro para do meu lado Acesse nosso canal no Youtube No Youtube Igor Produce Igor Produce O que você faz com que ovo